Lá no começo da editora, em 2017, nós lançamos dois autores que hoje são os autores que mais tem obras dentro do nosso catálogo. Um deles foi justamente o autor que abriu a nossa empreitada, Estêvão Maroto, Espanhol Estêvão Maroto. Já saiu três obras dele. O Espadas e Bruxas, a primeira, depois Cinco por Infinito e por último Os Mitos de Cthulhu. Queremos trazer mais Maroto para o ano que vem, inclusive. E o outro é o Christophe Chabotet, francês, que foi o terceiro autor da casa. E também já conta com três livros, que era Moby Dick, o Pedagio Madeiraço, que veio na sequência, e o Solitário, que até veio com o bookplate autografado na época. Então se eu tomou de conta, está empatado. Está empatado, três a três. Mas agora desempata, como nós prometemos para vocês, um Chabotet por ano. Afinal, ele é o maior best-seller de todo o Pokerankin. Ninguém vende mais que esse autor aqui dentro, maluco. Sensacional. Todos esses livros já tiveram reimpressão. Chabotet é um fenômeno. Há uns mais de uma reimpressão. Exato. O Bob Dick teve quatro reimpressões. O Bob Dick teve quatro, velho. Best-seller total. Os outros já estão na segunda ou na terceira cada um? O Pedagio na terceira e o Solitário na segunda. Na segunda. Um em 2017, um em 2018, um em 2019. E agora, em 2020, vem mais um Chabotet com Enrique Desi Relandro. Isso. Obra que vai ter o tamanho do Bob Dick e que fala de um serial killer, velho. Serial killer. O primeiro serial killer da França e muita gente diz que é o mais famoso serial killer da França. Não à toa, ele tem até filme. Em 1963, esse é um filme baseado na vida dele. Chama A Verdadeira História do Barba Azul. E em 2005, saiu Desi Relandro. Também um filme de televisão baseado nele. Esse tem no YouTube, só que sem legenda. Ele é famosíssimo, famosíssimo assim. Aí o Chabotet escolheu, em 2006, ele escolheu contar essa história, recontar essa história. Trazer novas luzes, novas possibilidades aí pra um caso famosíssimo da França. O que o Chabotet faz é pegar um caso verídico e contar a sua própria versão, sua história fictícia, igualzinho o Alan Moore fez com o Do Inferno. Exatamente. Ele dá a sua versão dos fatos, o que é muito bacana, né? E nós falamos que o cara é um fenômeno, mas não é só dentro de Itoepoque Nankin. Lá na França, ele já é tido como um dos maiores artistas contemporâneos. E ele produz nada mais, nada menos do que uma graphic novel de peso todo ano, cara. É, impressionante. Basicamente é isso, a mão do seu que não fala. Mas vai ser muito duro alcançar ele assim, viu? É, pois é, cara. Vai ter que ser durante 20 anos aqui lançando coisa pra publicar tudo que ele já lançou. Pelo que eu tô acompanhando ele no Facebook e no Instagram, a próxima obra dele vai se passar majoritariamente em Nova York, pelo que ele tá pondo as pistas, e vai ser sobre táxi. Ele tá pondo muita coisa de táxi. Ah, que legal! Acho que vai ser alguma coisa nessa pegada. O que eu adoro no Henri Desirelandro, a gente fala desse GP desde lá daquele programa com o Sidney Guzman que a gente gravou. É, pois é. Pelo fato de ser uma coisa de serial killer, né, cara? E ele mostra uma nova possibilidade narrativa pro próprio Chabotet. Porque, por exemplo, o Mob Dick é aquele puta épico, aquela aventurona totalmente calcado no Melville. O Pedal de Madeira e Aço não tem nenhum balão e é bem poética. É uma obra, assim, bem cotidiana, né? O solitário Pedal de Madeira e Aço, eu acho que esse é um diálogo muito próximo. Muito próximo. Agora, o Henri Desirelandro é um thriller daqueles emocionantes, assim, que você fica fisgado. Que tem coisa de tribunal, tem coisa de guerra, tem a parte, obviamente, do desenvolvimento do próprio personagem. E são várias facetas do Chabotet e ele domina todas elas como ninguém. Impressionante, né? É impressionante, assim, ele não deixa a peteca cair, cara. Você começa a ler, o nosso gibi tem 148 páginas. Você pega a primeira, você já fala assim, bom, eu tô em casa, tô aqui num Chabotet por conta do traço maravilhoso dele. Você já percebe o estilo dele. O uso do silêncio e tal. Aí, de repente, você tá dentro da trama e como ele escalou nessa trama, como ele vai apresentando esses fatos que muita gente, principalmente na França, já conhece por ser uma história verídica, mas como ele vem apresentando, bicho, não dá pra largar. É uma sucessão de surpresas, ele vai pondo camadas e mais camadas e é um senhor gibi, cara. É muito bom. Uma narrativa calma, tranquila. É. Cheia de idas e vindas. É, e vai escalonando, escalonando. É bem o jeito dele. Você percebe, ó, é o Chabotet, cara. E ter, no final das contas, todas essas obras do Chabotet lado a lado na estante, é pra colecionador nenhum se arrepender, né, cara? Nossa senhora. De ter isso ali na sua casa. Trabalho lindo nosso, né, cara? Cara, revelamos o autor, né, cara? É, e é legal porque a gente agora tem duas obras desse tamanho aqui, né? Esse é o boneco do Henri Desiré Landru. Olha só, o mesmo tamanho do Moby Dick. Vai ficar igualzinho lá na estante. E os outros dois têm o mesmo tamanho, que é o tamanho menor, né? E isso segue exatamente como foi publicado na França, né? O próximo lançamento vai desempatar também. É, vai desempatar. Ou vem uma coisa pequenininha ou uma coisa grandona, né? Esse daqui, como o Danielzinho já falou, 148 páginas no formatão do Moby Dick. E o preço de capa dele é de R$79,90. No dia da publicação deste vídeo, ele está 30% off da pré-venda, como é praxe aqui da editora. O link tá aí na descrição. E aplicando esse desconto, se você pegar agora, você vai pagar R$55,90. Pra ter o novo Christophe Chabotet lá na sua prateleira, fazendo companhia pra essas obras-primas aqui. Todas extremamente elogiadas, fora do país e agora dentro aqui, em listas de melhores do ano, de praticamente todo mundo. Sempre aparece um Chabotet nas listas aqui do Brasil. O que é super legal, visto que, só que você falou, a gente que revelou o cara aqui, né? E é demais, porque essas várias facetas do Chabotet... Abrir com esse épico, que é o Moby Dick, cara, e provavelmente é um dos meus favoritos até hoje. E depois ver duas obras tão poéticas, que é o Pedaço e o Solitário. Diferentonas entre si, mas que tem também um elemento em comum, digamos assim. Até em comum com o próprio Moby Dick. Sim. Mas o Henri de Zé Landru, quando a história vai pra Primeira Guerra Mundial, todo o thriller de julgamento que o Gibi começa assim, vai se desenvolvendo, e a maneira como ele vai retomando a história, é uma coisa ímparo que esse autor consegue fazer, Bruninho. É. A voz que ele dá pros personagens também é impressionante. O uso de preto que ele faz, desse preto sólido dele, eu acho que ninguém, na atualidade, nenhum autor contemporâneo, nem consegue fazer como ele. O Nanquim é absolutamente sem igual, cara. É sem igual. Caracteriza ele. Vocês estão vendo algumas páginas aí do Landru? E olha isso, olha que trabalho de luz e sombra que esse cara faz. Olha quando ele precisa fazer cenário, olha essas ruas aí de Paris. Que coisa mais espetacular, bicho. É lindo, lindo. É uma página mais bonita que a outra. Bem diferente do Solitário e do Pedal de Madereas, o Pedal de Madereas não tem texto nenhum, o Solitário tem bem pouco. Uma bitinha que até que tem bastante, o Enrides e o Relandru tem alguns personagens que falam pra caramba. Acho que é o Gibinós que mais tem texto proporcionalmente. Até os advogados do tribunal falando, falando e falando. Só que essa coisa do Xabuté lidar com o silêncio também tá muito presente aí. Tem passagens inteiras que ele sustenta na narrativa, assim. Ele fica páginas e páginas de você numa perseguição e tal, dos caras dobrando o plano. Você fica preso sem nenhum texto, cara. Então você tem o Xabuté silencioso e tem o Xabuté também usando os diálogos ali. E diálogos esses que além de dar voz com os personagens, eles dizem somente o essencial. Você vê que não tem nada redundante, assim. Não tem nada que canse. Nada desperdiçado. Nada desperdiçado. É tudo muito pontual, tudo certinho. E todas as informações pra contar a história da melhor maneira possível, tá lá, cara. E uma coisa legal é que o Landru, ele é de 2006. Ele é anterior a todas essas outras obras que a gente lançou dele, cara. É verdade. E tem uma coisa que eu acho tão bacana nesse quadrinho, que o Xabuté encontra um recurso narrativo pra mostrar os crimes, mostrar entre aspas. Você vai ver, eu não quero estragar a surpresa. Não pode estragar. Não vou estragar a surpresa, mas ele encontra uma forma de criar uma repetição na história, porque são vários crimes que vão ocorrendo. É. E é muito, muito... Afinal, seria o killer. Afinal, seria o killer, exato. É muito legal a maneira, o recurso narrativo que ele encontra. Me surpreendeu. É, e o Xabuté, tal qual a Kensuke Jendrikim, a autora do Grama, também tá tratando de uma obra que tem violência. É. Só que ele também não mostra explicitamente aquilo. Não. O Grama tem toda a violência que os soldados faziam com as mulheres e a autora é sagaz o bastante pra falar disso, sem, no entanto, explorar aquilo graficamente. Uhum. Aqui é a mesma coisa, porque é um serial killer só de mulheres. Ele matou 10 mulheres. 10 mulheres. Isso que é oficialmente registrado, né? Porque ele estima-se que foi mais. É, atribuído ele. É. Ele foi julgado e culpado por 10 assassinatos de mulheres e um adolescente. E um adolescente. Que era filho de uma dessas vítimas aí. E ele mata brutalmente, ele mata até fica com pedaços do corpo, da pele delas e tal. E você não tem isso visível ali. Você não vê aquele negócio. Não é gore o quadrinho. É. Uma habilidade tremenda do Xabuté de contar isso aí desse jeito. Fica muita coisa subentendida. Claro que tem um momento ali, o outro, que fica mais tenso, assim. Ele precisa disso. Ele usa com muita sabedoria o momento violento da coisa. Mas muito é não disso. Durante a Primeira Guerra Mundial, França estava todos esforços de guerra. Tinha um monte de homem lá no fronte e tal. O Henri Desirrandou, que era um estelionatário, ele é um trambiqueirinho qualquer, assim. Ele precisava ganhar a vida de algum jeito. Ele percebe que... Fez um monte de tanqueira, né, Danosinho? Ele foi inventor, trabalhou em um monte de lugarzinho. Nunca conseguiu firmar emprego nenhum. É, ficava tentando aplicar golpezinho mesmo, assim, pra... Golpista total. Pra ganhar dinheiro, assim. Ele foi até acusado de estelionato antes. Foi preso duas vezes. A ser preso. E aí ele percebe que os homens franceses estão na guerra. Tem um monte de viúva desesperada em Paris ali. Ele fala, puta, eu vou seduzir essas mulheres. Eu vou dar um jeito de levar elas pra minha casa de campo ou pra outros lugares, assim. E vou dar um jeito de subtrair todo o dinheiro delas. Eu vou pegar essas viúvas ou essas solteironas aí e vou pegar o dinheiro delas e vou fazer a vida. Ele faz isso, ele captura essas mulheres e ele precisa dar um fim nelas depois. E aí ele mata. Então, ele foi acusado de 11 assassinatos. Mas parece que foi muito mais, porque ele ficou anos fazendo. E ele tinha um método que ele conseguia fugir da polícia. A polícia, os investigadores ficaram anos atrás pra tentar entender e tentar achar provas. E acharam poucas provas, inclusive. Cara, a perícia técnica naquela época era meio ridículo, né? Mal os caras conheciam a impressão digital, se é que já conheciam. Era muito fácil iludibriar a polícia. E ele usava nomes diferentes toda vez que entrava em contato com uma mulher nova. Era sempre um nome falso. E ele, você falou que ele, na casa de campo. Mas era poucas vezes. A maioria das vezes ele alugava outros. Ele trocava os lugares. Trocava os lugares e matava em lugares diferentes. Até o método ali de matar, ele tentava mudar. Ele conseguia essas mulheres nos classificados e tal. Então, ele tinha várias maneiras de disputar. Era tipo o Tinder da época. Exato. Ele colocava um anúncio no jornal falando que era um solteiro buscando um novo amor e tal. E as viúvas desesperadas falavam, poxa, parece um cara elegante, um cara educado, bem apessoado e tal. Por que não, né? Vamos dar uma chance, né? Afinal, eu tô sozinha no mundo. E aí, eles marcavam o local de encontro e lá ele seduzia a moça. E demorava um tempo, assim. Não era na hora que ele matava. Não, ele namorava mesmo. Namorava a moça um tempo, seduzia ela e tal. É porque ele tinha que realmente tirar... Ganhar confiança. E tirar todos os bens dela. Isso. Esse era o objetivo dele. É, ganhar confiança. Que loja nessa! Ele fica anos fazendo isso, não é pouco tempo. E a polícia atrás, tentando descobrir o que é. Tanto é que ele só vai preso, julgado. A polícia achava o Danielzinho, que eram vários assassinos. Pois é. Pois é. Só consegue achar, falar, ó, assassina esse cara aqui. Ah, não conta. Em 1922. Ah, tá ok. Então, você pensa, ele começou a fazer isso. Você queria falar como? Não, não, não vou falar. Só vou falar que teve toda uma perseguição aí. Foi difícil encontrar esse cara. E virou um fenômeno de mídia na época na França. Foi muito comentado. Eles usaram assim pra caramba na mídia. Saí tudo quanto é capa de jornal. Qualquer passo, qualquer nova pista que a investigação trazia. Os caras lá noticiavam. E é legal. Aí quando vazou a descrição do assassino, ele foi conhecido como o Barbazú. Você já até falou agora. É, o Barbazú, é. É, que ele tinha uma barbona. É, o assassino Barbazú. É, que é um personagem famoso, né? É, um nobre, puta do maluco, assassino também. Aí falaram, ó, o Barbazú de Gambé, né? Que ele matava majoritariamente na comuna de Gambé. O Barbazú voltou, né? É. Então, pô, é um negócio assim que aterrorizou a França durante alguns anos. E continua no imaginário popular da Europa inteira, cara. E muita gente aqui no mundo inteiro. Se você digitar Henri Desiré Landru e você vai ver um monte de artigo aqui nos sites brasileiros, assim, que falam disso, assim. Eu recomendo não fazer isso. Primeiro ler a HQ. Ler a HQ. Até porque a nossa edição tem um texto final com a biografia do Landru mesmo, sabe? Quer falar, gente, ele não é conhecido aqui como o Jack Estripador, que praticamente todo mundo já ouviu falar em algum momento. Mesmo que não conheça a fundo a história. Então a gente incluiu esse textão lá no final, né? É, é pra dar uma contextualizada. É uma página dupla de um texto explicando quem foi o Landru. E você vê que teve muito estudo. E vale a pena ler o texto depois mesmo, né? Sim, sim, depois. Depois, na edição. Eu, na hora que eu fui revisar, eu até pensei assim, vou revisar antes o texto pra saber. Não, não faça isso, não faça isso. Aí eu revisei depois também. E você vê que o Chabutei estudou pra cacete, cara. Desde a reconstrução de cenários da época até, assim, minuciosamente, a biografia do Henri Desiré Landru. E o começo, o Gibi, ele foi patrocinado pelo governo francês. Porque eles queriam um estudo disso mesmo, sabe? E ele sabendo essa potência, porque ele virou um personagem, como a gente falou. Um personagem muito famoso. Sabendo disso, sabendo o que seria esse barulho todo, o Gibi foi financiado pelo governo francês, cara. Olha aí, mano. Eles tinham interesse mesmo em recontar essa história aí. E narrativamente, é bem elaborado o Gibi, né? Como vocês disseram, mas só colocando uma ordem aqui naquilo que nós falamos ao longo do vídeo inteiro. Começa você vendo o Landru preso e sendo julgado. Um julgamento, inclusive, que entrou pra história, né? Um dos maiores julgamentos da França. E aí você vê que ele tá preso, ele foi capturado. E aí você volta no tempo pra acompanhar como esse cara se tornou um serial killer. E até o ponto dele ter sido preso e parar naquele tribunal. Só que tem idas e vindas, como o Alexandre falou. E aí, citando o caso da guerra. Tem uma hora que o Chabotei, ele vai pros campos de guerra. Mostrar um dos maridos morrendo lá, sendo perdido lá. Gerando uma viúva aqui que poderia ser uma vítima do Landru. Que sequência. Essa sequência da batalha, ela é muito boa. É logo no comecinho essa sequência, sabe? Só que a história, gente, ela guarda surpresas pra vocês. Mas muita. Muita surpresa. Basicamente, o que a gente pode falar pra vocês é isso. Todo esse panorama da guerra não faz muito parte do quadrinho. A gente só tá contando pra você entender o estado do contexto, sabe? Mas porque se a gente falar do roteiro em si, acaba a graça. Então a gente não pode falar nada. Mas você também não precisa saber de nada. Porque o que você sabe? É a história do Chabotei. E o Chabotei é incrível. O Chabotei... Pô, vai cegamente no negócio. Bruninho, com os lançamentos que a gente fez, com esses três lançamentos, a gente criou uma base enorme de leitores... Do Chabotei. Do Chabotei. Gente, qualquer coisa deles, vocês podem ir na festa. Podem, tranquilo. É excepcional. A primeira sequência, a primeira página do Gibi já é sensacional. Começa com uma mosca. Um puta close, assim, numa mosca. Aí você acompanha essa mosca pousando na cabecinha. Aí você pensa, puta, por que o cara escolheu começar o Gibi assim, né? Mas faz sentido, né? Faz sentido. Depois você vai vendo. E tem esses detalhes... É tipo o voo da gaivota se aproximando do farol do sanitário. Páginas e páginas da gaivota chegando até o farol. Apresenta. Ele começa assim também. Começa com uma mosca. A gente sempre fala que o Chabotei tem aquela coisa do take your time, né? Isso. De marinando a parada. Ele tem o ritmo dele, sabe? E esse ritmo faz toda a diferença na leitura. E os julgamentos, julgamentos, eles são transcritos, né? Então você tem toda a transcrição original do julgamento. Que certamente ele foi lá, leu, estudou e viu como aconteceu. Total. No entanto, ele se guarda o direito, e a gente até coloca isso no texto final, de ter uma liberdade criativa em cima dessa história. Claro, é a versão dele, né? Como eu disse, é uma história fictícia baseada no fato real. Exato. É a versão dele que nem a do Moore. Aliás, Alan Moore que já tem duas obras aqui também no nosso catálogo. É verdade, hein? Será que uma hora ele alcança o Chabotei aqui? Ah, difícil. Fomos trabalhando pra isso, né? Difícil. Mas é isso, cara. E aí ele conta a sua própria história usando os fatos como base pra isso, né? Gibizaço. O Danielzinho falou que esse é o quadrinho mais antigo dele que a gente tá lançando. É, 2006. Que é o Malbidi, que é de 2014, se não me engano. 14 e 15, né? É, de 2014, 2015 e tal. E esse, como ele fez? 2006. 2006. Mas vamos passar aqui rapidinho. Quando ele começou, né? A gente tem até a biografia no nosso livro. Essa aqui é a parte da plotter. Eu vou até pegar daqui. Ele nasceu em 67 e o primeiro quadrinho dele foi em 98 já. Ouça, você vê o tempo que ele tá fazendo as coisas, né? Foi chegando no Brasil só em 2017, mas lá na França tá fazendo um tempão. E ele fez dois álbuns. Vou tentar arriscar falar francês aqui. Você consegue. Mas é muito difícil, vai aparecer na tela aí, que é o Sorcieres e o Quelque George D.T. Uhul! Ahul! Falei bem. Dois álbuns que o segundo já ganhou. Já ganhou o prêmio da crítica de Angoulême. É o segundo do cara, velho. Esses dois aí são álbuns próprios. Antes ele tinha feito o Le Recité, que é baseado na obra do poeta Rambo. Ah, onde que tá aqui no texto? Não foi isso, Danielzinho? Isso tem aqui. Tá aqui, ó. Você tem que ler direito, Drago. Aqui, ó. É T, mano. Primeiro trabalho. Ah, verdade! Coletânea. Você acha que o Danielzinho ainda aponta sem nó, rapaz? Volta a pita pro... O primeiro dele não foi em 98, então foi em 93. Foi em 93. Foi em 93. 93... Aí foi uma coletânea. Uma coletânea. Ah, Le Recité, baseado na obra de Arthur Rambo. E agora eu vou mostrar uma curiosidade pra vocês. Ah, Danielzinho. Muita gente acha que o Pipoca e o Neckin revelou o Chabutei aqui. Sim, revelamos em álbum próprio. Próprio. Porque ele já tinha saído aqui, ó, nessa ocasião, na revista Heavy Metal. Tem uma historinha dele aqui, ó. É essa? É, ano 3, número 22. E tem uma historinha do... Baseado no Rambo, que saiu nesse Le Recité aí, cara. Que é a da coletânea. Essa Heavy Metal... Que afirma. Todo mundo quer encontrar esse Rebo, pegar. Porque tem uma história lindíssima do Manara. Uma história de quase 60 páginas do Manara. Uma das mais bonitas que ele já fez. Uma espetacular. Essa série brasileira merecia um... Merecia um bom bom jornal, cara. E aí tem a... Logo de abertura do Manara. Chama Rever as Estrelas. História linda. E na sequência... Olha só! O Milo Manara é incrível demais, né? Puta aquela merda. Puta merda. E na sequência tem o Chabutei aí. O roteiro é do François Migeat. E o desenho é do Chabutei. Assim, você percebe que é ele, mas ainda é bem diferente, sabe? Ele não é outra ação dele. Também, em 93, né? É, ele não tinha ainda... Ele usa cor, é bem esquisito. Mas essa edição tem o Jody Bernet também. Tem a Aspire, ó. Tem uma galera, cara. Capa do Simon Bisley. E foi a primeira ocasião que saiu o Chabutei no Brasil. Inclusive, foi a primeira ocasião que saiu o Chabutei nos Estados Unidos. Eu tenho a nacional. Ah, você tem a gringa? A americana gringa aqui, cara. Que saiu também essa história do Manara e do Chabutei na sequência. Minha arma é nacional, então fica com a gringa pra você? Ah, não. Hoje não. Vou pensar. Vou pensar. Prometo que vou pensar. Tá bom, então. É uma curiosidade legal, né? Pô, é muito massa, cara. Curiosidade legal e ver o Chabutei em cores, né? Ah, então. E o primeiro trabalho dele, realmente, no Brasil e na França, né? Que é de 93. Aí você vê, pouco tempo depois que ele ganhou o primeiro Goulême, em 99, outro álbum dele, o Zoé. Em 2000, Play Lune. E aí até a gente fala aqui, nesse Play Lune, o traço dele é onde atingiu o nível de hoje, tá ligado? É onde ele amadurece mesmo. Você percebe e fala, puta, agora é Chabutei. Esse é o Chabutei aqui, ó. Entrou no rumo. Entrou, ele descobriu, conheceu. Ele é autor, né? É. Aí dali pra frente você percebe uma constância em suas obras, em termos de narrativa, traço. Que é o Chabutei que nós apresentamos hoje aqui pra vocês, né? Só que em 2001, já saiu outro trabalho dele, que foi pra Anguleme, que é 1 e ló de Bonhue. Recebeu menção especial no júri de Anguleme. E no ano seguinte, ó, colaborou com uma outra coleção, que é a Léo Ferre, de Banda Desenhada. E lá ele publicou La Bette. E começou a trabalhar no primeiro livro da trilogia dele, Purgatóide, que ele concluiu em 2005. É Purgatóide, os clássicos. Léo Ferre, deve ser Ferre. Você fala melhor que eu, francês, eu acho que ele vai ter atribuído isso a você, cara. E aí esse Purgatóide é uma das que nós estamos de olho aqui pra ser a sequência. Purgatóide é uma trilogia sensacional e tem cores também. Tem cores, é. Naquele vídeo do Sidão, o Sidão, nossa, falou bem pra caramba. É uma possibilidade pra gente nos próximos anos aí. O Sidney Guzman meio que é o padrinho do Chabutei no Brasil, né? Não, meio não, ele é totalmente padrinho. Totalmente. Ele apresentou pra gente, né? Não, mas quem apresentou o Mob Dick pro Danielzinho foi o Célio. Foi o Célio, seu amigo, que apresentou o Mob Dick. Mas o Sidão apresentou todas as outras obras e já tinha falado da existência do Chabutei pra nós e elogiou demais Purgatório. E pode ser realmente o próximo porque tem o diferencial de ter páginas coloridas, né? Sim. Aí já fica mais legal. Mas tem também o Jack London dele. Ai, mano. Que ele fez em 2006. Nossa, é verdade, cara. Constituir em ferro. Isso. Constituir em ferro. Building Fire, em inglês, aqui no Brasil, como é que chama isso? Do Jack London. Praga Vermelha, não é? Não tenho certeza. Eu acho que é o Praga Vermelha do Jack London, eu acho. A edição corrigiu aí qualquer coisa. Aí, junto com esse Constituir em um fel que nós falamos no Jack London, teve o Henri Desiré Landru. E, galera, a partir daí, um álbum por ano. Solitário, em 2008, Terra e Neuvas, em 2009, Fables and Mets. Gente, me perdoa, francês. 2010, Les Princeses aux Sous-Vontes aux Petits Coins. Se fosse uma palavra, pelo menos. Mas não, né? Estão tirando uma frase inteira. Ué, velho. Olha o nome desse livro. Les Princeses aux Sous-Vontes aux Petits Coins. Mas tá bom, Bruno, tá bom. De 2011. Enfim, é isso. Um álbum por ano. E o cara não para. Como o Danosinho falou, tá fazendo coisa até hoje. E todo o álbum dele ganha elogios da crítica. É impressionante, cara. Foi realmente um achado aqui pra nós, mano. Sensacional. E é legal a gente estar assumindo realmente o compromisso de fazer a obra dele aqui. Ele é um gigante. É, gigantesco mesmo. Ao contrário do Bruno, que tem esse francês torpe aí, a nossa tradutora, Maria Clara Carneiro, que cuidou dessa edição aí. Os anteriores foram traduzidos pelo Pedro Bolsa, né? Exceto o Pedal de Madeiraço, que não tem texto nenhum. Mas essa daí ficou da Maria Clara Carneiro, que fez um trabalho muito massa também. É, porque o Pedro Bolsa está traduzindo outra parada do francês pra nós. Outra coisa do francês, cara. Que logo, logo a gente anuncia aqui também. E já falando nisso, outro autor da casa, que também é um best-seller aqui. Junto com o Chabotet, neste mês de agosto, porque é em agosto que o quadrinho vai ser lançado, a gente tá anunciando em julho, mas é em agosto que ele sai. Agosto, vem outra obra de um autor revelado pelo Depoca. Fala, autor, não tem problema, não. Hirochi Hirata! Um mês com Chabotet e Hirata. É isso? Um mês com Chabotet e Hiroshi Hirata juntos? Sensacional! Ah, não sei! E aí o Hiroshi Hirata vai alcançar o Chabotet, porque... Opa, mas aí eu acho que ele já tá falando demais. Ah, deixa eu falar, não sei. Eu falei pra você falar só, autor. Ah, eu vou falar, não sei. Não, não, não para, não fala. Eu vou falar, não sei. Deixa eu pro vídeo. É daqui a pouco, é daqui a pouco. Não em número de obras, em número de volumes. É isso? Eu vou ficar quieto, então. Termina o vídeo aí, Tavarei. Galera, a gente tá falando que no mês que vem... Ele é revelado, Júlio! Eu tô falando? No mesmo mês vai ter Chabotet e Hiroshi Hirata. É pra você ter mais. Nossa senhora! Que mês, que ano nessa editora, gente! Poxa, aquela ganha é espetacular. Que ano! Espetacular, meu. Nossa senhora, velho! Nossa, não vai ficar pedra sobre pedra, bicho. Não vai ser. É que 2020 é o ano. Nossa senhora, cara. O céu é o limite aqui, rapaziada. O céu é o limite. Vocês não têm noção do que ainda vem por aí. Fica ligeiro, porque tal qual o mês de agosto tem dois quadrinhos, Chabotet e Hiroshi Hirata. Setembro também vai ser dois. Outubro, dois. Novembro, dois. Dezembro, dois. Talvez tenha três em algum momento. Às vezes tem até três em algum deles. Então já se prepara aí, que a sua coleção de pipoca e nanquim vai crescer. Compre outra prateleira. É, já compre uma prateleira. Que é só petardo. Um atrás do outro. Esse petardo já está disponível. Link aí na descrição. Vamos que vamos, que o Chabotet merece. Aê! É nóis! Pô, Chabotet fazendo cerealquílio. Tem como dar errado? Não tem. Não tem, parece sensacional. Tem como dar errado. Pega aí, pega aí, bicho. Eu vou jogar essa placa pro ar pra ver o buraco. Não, não faz isso. Não, quem é que é com o buraco, né, Zinho? É, abraça o Alê. Não vou fazer nada. Tchau. 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 Tchau.